Vida Amorosa É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Fala aí velho barreiro Bebe que passa, usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na margaça Só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa, usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na margaça Só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba E quando a gente não quer mais largar o osso E tem alguém que te faz mal mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Fala aí velho barreiro Bebe que passa, usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na margaça Só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba Bebe que passa, usa uns negocinha aí que faz fumaça Fica três dias invernado na margaça Só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba Fica três dias invernado na margaça Fica três dias invernado na margaça Fica três dias invernada na margem Fica três dias invernado na margaça